50% do lucro do seu leite está aqui, entre a soja, entre milho. Então ali é o farelo de soja e farelo de milho. E aqui do lado tem uma ração, que é a ração da engorda dos bois. E aqui tem mais coisas, componentes aí que a gente usa, né? No dia a dia, sal mineral, várias coisas aí que a gente usa. Então galera, para você entender, para você que é o nosso seguidor, a gente vai fazer um vídeo bem bacana aqui hoje, que é na, como se diz, na ração aqui, né gente? 50% do seu lucro, ela está aqui relacionada à ração das vacas, tá gente? E os outros 50% está na onde? Então para você entender é o seguinte, a gente fala sobre manejo, tratamento de gado de leite e mais coisas que o canal não fala, viu gente? A gente está aqui, né, direcionando o seu dia a dia. Quem trabalha na cultura do leite não sabe ainda, né, como se diz assim. Tem gente que trabalha há 30, 40 anos, só que ele ainda é do modo antigo. O modo não tem muito conhecimento. Porque hoje, para você ter vaca de alta genética, de alta qualidade, produzindo muito leite, tem que ter, como se diz, sabedoria do dia a dia. De hoje, hoje as coisas mudam tudo. Antigamente a vaca, você ganhava dinheiro com a vaca, a vaca se sortava pasto, gente. Tirava lá leite do gado, como se diz, peduro. E hoje não, hoje, a vaca hoje para produzir 30, 35 litros de leite, ela precisa, ela é autossustentável por isso daqui. A parela de soja, o milho, que eu mostrei também, e o volumoso, né gente? Vocês sabem disso, mas aqui eu estou falando, 50% do leite de hoje está aqui, na ração. E aí tem aquelas pessoas, gente, que falam assim, mas cara, eu compro ração pronta, e eu estou tirando leite. Então é o que eu falo, gente, é o seguinte, cada um opta no mais fácil, né? Vocês podem ver, que nas grandes propriedades, pode pesquisar para vocês, pode procurar vídeo. Fazenda colorada, tem diversos, né gente? Eu vou falar, não, eu vou falar, não, fazenda colorada, porque eu vejo mais vídeos deles. Mas vocês podem ver, a ração deles não é balanceada, não é a fábrica que balanceia. Por que que não é a fábrica que balanceia? A fábrica, elas têm os seus custos para produzir ração, tá? Como eu falo, o que eu achar de mais barato para me produzir a minha ração, eu vou colocar. Não importa se vai dar problema, se não vai, eles vão tentar colocar o mais barato. Então o que que nós faz aqui hoje? Nós, como trabalha com dois tipos de prato, que é o prato convencional, que é o gado confinado, e o gado solto na piquete. Então nós não conseguimos elaborar a ração, comprar a ração pronta, e colocar o gado nos dois. Ah, uma hora está comendo ocilagem, uma hora está comendo piquete. Então o que que nós faz? Nós opta o quê? Sempre foi desse jeito, não é nunca comprou ração pronta. Parece que uma das duas vezes comprou ração pronta, não achou, não deu ponto no fechamento de ração. Então, é o que eu falo, o gado necessita do quê? Necessita de formulação, ele precisa de formulação. Não é comer, ah, eu preciso da ração 18%, ah, eu preciso da ração 22%. Não, não é, o gado ele tem as suas necessidades adequadas na aparição. Ah, quando você está dando, como se diz, na silagem de milho, a silagem está boa, a silagem ótima, você consegue, né, 22% de proteína, rapaz, a vaca dá muito leite. Ah, mas eu quero, né, como se diz, explorar mais um pouco da vaca. Você põe a ração 23%, 24%, aqui uma vez chegou a dar até 25% da nossa ração, porque a silagem estava muito ruim. Então, é o que eu falo, é, 50% está aqui, né, balanceamento a gente põe ali, a gente vai balanceando a ração conforme a necessidade da vaca. E tem muita gente que não usa isso, né, compra a ração pronta, ah, 22%, 20%, e comprimenta lá um pouquinho de soja, põe, põe, né, o núcleo, né, mineral. Mas, é o que eu falo, gente, um pouquinho que a gente mistura, a mais ou a menos, né, como se diz, quando precisa, ah, precisa de mais proteína. É o que eu falei, essa semana, bati a ração, acho que na quarta-feira, quarta, terça-feira, não lembro. E, nós tiramos o gato da aveia, né, a aveia tem muita proteína, e, e, você sabia que não, não diminuiu o leite? Não diminuiu o leite, porque, em questão de, agora tá chegando o final de pico das vacas, muitas vacas não estão no final de pico. E, nós tava tirando mil, mil e oitenta, mil e noventa, chegou a tirar mil e cento e poucos, mil e cem, mas só que eu saio da aveia já faz tempo. Isso aqui que eu falo. Equilibre a ração das vacas adequado no que precisa, que nem, tava comendo antes, as vacas tava com vinte, vinte e duas latas de soja na aveia, né, tava na aveia, tava comendo vinte e duas latas de soja, pra trinta e seis de milho. Aí, o que aconteceu? Tirou da aveia, né, vinha passar a vinte e quatro de soja e vinte e quatro de milho, tá, gente? Não é vinte e quatro, trinta e quatro de milho e vinte e quatro de soja. Então, gente, tem que ser balanceadinho certinho e não diminuir o leite, tá? Não veio diminuir o leite, porque eu falo, se tivesse diminuído o leite, é, como você disse, diminuiu um pouquinho, mas só que é que nem, já tá finalizando o pico das vacas. Tem vaca pra secar, nem agora mesmo secou vaca, bastante vaca, tava pra secar, bastante vaca. Então, gente, eu falo aqui, né, quando antigamente, não, antigamente, a gente, o pessoal, dava farelinho ali de milho pras vacas, né, o tempo antigo, e tirava leite. Mas só que ela passa. Agora, faz um negócio desse, pra fazer um negócio desse hoje, dá um farelinho de, né, fubá pra vaca, e naquelas vacas, se der fubá pras vacas, a vaca desanda tudo, dá curso nas vacas, né, pega a moda. Então, gente, não falo. Hoje a gente tem que investir, tem que investir em conhecimento, né, ter uma base, que nem eu falei esses dias atrás, que é muito, muito bom ter uma pessoa que fecha a ração, sabe, fazer a formulação de ração adequado para o gado, né, esse dia veio o rapaz, e como melhorou a produção, aumentou mais de 100 de leite, né, e fez o fechamento da ração. Então, gente, é muito bom ter um técnico, tá. Ah, eu vejo vídeo de fulano, vejo vídeo, ah, faz formulação. O bom mesmo é se você trazer um técnico na sua propriedade, que ele seja de confiança, que trabalha bem, sabe formular uma ração, seja veterinário, seja quem for, né, que sabe formular uma ração, pra poder, tá, né, fazendo o fechamento, porque é muito bom, a pessoa tá na propriedade, porque a pessoa tá vendo ali tudo, né, que tem pra fornecer de bom. E eu falo, gente, é muito, né, quando a gente vai procurar um técnico, eles, como se diz, eles optam, gente, optam, né, a pessoa tratar só na silagem, por quê? A piquete, gente, é muito difícil formular a ração pra piquete, a gente aqui já pegou o jeito, a gente já, né, por isso que eu falo. Então, é, conhecimento que a gente ganha, é praticando, na prática, não é, ah, teoria, teoria é muito difícil, teoria não fecha, não fecha muito bem, o certo é praticar. Então, a gente já elabora a ração, tá no pioneiro, faz ração pra pioneiro, tá no mambassa, é no mambassa, tá na grama, é pra grama. Cada, 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 cada volumoso tem um tipo de formulação, é igual capiaçu, capiaçu tem, 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 tem que ter a formulação pra ele, pra cana, tem a formulação pra cana, pra napie, formulação pra napie, gente. Só que eu falo que, né, capiaçu, napie, cana, a cana é excelente pra leite. Bom, capiaçu, a pessoa pedala muito, porque não erra no balanceamento. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, vocês ficam esse vídeo, compartilham nossos vídeos. Eu falo, gente, sempre compartilhar nossos vídeos é muito bom, por quê? Pra mais gente aprender, mais gente saber, né, lidar com o gado de leite. Falar menos mal, porque, gente, muita gente fala mal, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, né, e se inscreve lá no nosso canal, ativa as notificações pra você ver vídeo segunda, segunda-feira, a gente faz vídeos toda semana, e também, gente, a gente fala pra você compartilhar nossos vídeos, pra quê? Pra nosso canal crescer, nosso canal crescer. Ah, mas você vai faturar muito mais se o seu canal crescer. Então, o que eu quero dizer aqui pra você, gente, não pode falar isso pra você, mas eu quero falar de novo. Você compartilhando nossos vídeos, mais gente saber, mais gente compartilhando, nosso canal cresce, as empresas vêm atrás de nós pra fazer contratos, né, fazer propaganda, e eu quero te passar o seguinte, nisso daí, gente, a gente vai pedir desconto, né, promoção, link de promoção, pra você comprar um sal mineral, canal, né, seja, seja implemento pra ordenha, seja, né, implemento pra trabalho, né, e aí, nisso daí, você ganha também, tá, gente? Então, eu queria que você compartilhasse como nosso canal crescer. Quando o canal cresce, mais as empresas ficam mais, né, procurando nosso canal pra poder fazer contrato, fazer, né, propaganda. Então, esse é o vídeo de hoje, fica aí com nossos vídeos, e até o próximo vídeo, se não se permitir. Tudo com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.